Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje, a gente vai falar do clube inglês que prepara proposta pra meia do Verdão. A gente tem o Abel falando sobre o treinador do Botafogo e também desabafando sobre o pênalti em cima do Hendrick. É, rapaziada. E o jogo de Palmeiras e Fortaleza. Vira a chave, agora é Copa do Brasil. O cara tá na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá? Vem comigo, meu irmão. Então roda a vinheta. Quando surge família, salve, salve, porcada. Como vocês estão? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo, rapaziada. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu like, pela sua inscrição. Pense em ser inscrito, assista o vídeo até o final. Se curtir, fique. Eu dependo de vocês. Aqui, rapaziada. A casa é nossa. Tamo junto. Rapaziada, recado antes da paróquia. É o seguinte, a gente tem Copa do Brasil, então a gente tem um XBET. Rapaziada, um XBET é uma das casas mais seguras do mundo. É a única que coloca um cupom aqui pro seu primeiro depósito dobrar. É isso mesmo. Utilizando um cupom REDE, se você colocar 50 reais, irá 100, 100, 200, 200, 400. Isso daí vai embora e você pode chegar a ter na sua carteira 1.200 no seu primeiro depósito. Top demais, né, rapaziada? Você é louco? Um XBET patrocina o Barcelona, o Chelsea, o Liverpool e vários campeonatos pelo mundo. Top. E o melhor de tudo, rapaziada, olha só, é seguro. E patrocina também o Campeonato Italiano. Link aqui embaixo no comentário fixado. Lembrando, utilize com sabedoria. Não gaste o dinheiro que você não tenha e é para maiores. Seguindo aqui, rapaziada. Vamos começar falando do Abel Ferreira. O nosso Abelão. Esse daí é o verdadeiro Abelão. Esse é. Rapaziada, o Abel Ferreira, ele deu uma declaração falando sobre o que o técnico do Botafogo disse, o Luiz Carlos. Principalmente, né, porque as pessoas acham que o trabalho, ele é chegar, vencer, 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 eternamente. E o Abel, ele já vem meio que situando a torcida do Palmeiras, situando todo mundo aqui, que a gente não vai ganhar tudo. A gente vê o Flamengo, os caras gastaram milhões. Fizeram o meio campo com o Vidal, trouxeram o Gerson, fizeram tudo e estão indo mal. Perderam para a gente, perderam o Mundial, estão perdendo tudo. Perderam até o Cariocão, que você olha o time do Flamengo e você fala, é obrigação. Então a gente vê que o gasto nem sempre entra em campo. O dinheiro não entra, nem sempre entra. É muito louco isso. Então aí, o Abel, ele disse sobre a declaração do Luiz Carlos, ele fala que o presidente do Botafogo, ele sabe que é um trabalho a longo prazo, que o técnico tem que ficar um bom tempo. É bem interessante o Abel estar analisando o futebol brasileiro. Ele sempre fala isso, aqui vocês querem vitória quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. E não dá. E não dá mesmo. Ou então vitória terça, quinta e domingo. Terça, quinta e sábado. Então uma das coisas bem interessantes que ele falou, e o Abel, ele situa bem o trabalho dele aqui no Brasil, e ele sabe aonde está pisando. E ele coloca muito problema disso no jornalismo, porque cobra exatamente isso. A vitória aqui e a vitória aqui. Vitória e vitória. E ele fala, não, é impossível isso, gente. A gente tem 20 clubes, sendo que 8 vêm para ser campeões. Então, cara, como você vai colocar isso em pauta, né? Falar que a gente vai ganhar tudo, porque não ganha. Rapaziada, falar aqui sobre o desabafo do Abel, referente ao pênalti ali em cima do Hendrick, né? Que foi pênalti? Foi o goleiro agarra o Hendrick. A bola bate na mão do goleiro dentro da área, até é normal. Só que ele deu falta do Hendrick, que teria sido a mão do Hendrick. O problema é que nem cogitaram em chamar o VAR. O VAR para olhar a situação. O futebol tem 40 câmeras. Os caras têm lá. Não, vamos colocar pelo menos mínimo 10 têm. 10 câmeras. E ninguém para para olhar o lance. Quero câmera atrás do gol. Quero a câmera da TV. Quero a câmera do ângulo do campo. Quero a câmera isso, aquilo. Gente, pelo amor de Deus. Se bobear, daqui a pouco os caras estão usando câmera de celular de torcedor dentro do campo. Então, como é que não me chama? E ele fala, o Abel fala. Ó, é um lance que não chama o VAR, é um lance que não trabalha do jeito que todo mundo espera. Aí, o que acontece? Eu tomo o cartão por reclamar sobre isso. Aí, o Abel é reclamão, o Abel é isso, o Abel é aquilo, aquilo outro. Aí, carta. Que nem vem rival aqui, né? No canal, como vocês são chorões. Cara, a gente está pedindo para utilizar a regra. É só utilizar o meio que está lá. O que custa chamar o VAR? O que custa virar e falar, eu quero a imagem, eu quero ver. Ou o VAR olhar e falar, o Sampaio Correia. Que é horrível. Horrível. O Wilton Sampaio Correia. É horrível. Árbitro FIFA. É tipo a vaca em cima do telhado. Ninguém sabe como chegou lá. Mas está lá. É isso. Então, o Sampaio Correia. O VAR falando. Ó, dá uma olhadinha aí. Que está estranha essa parada, hein? Parece que pegou na mão do goleiro e ele dá um... Cara, um chamego ali no Hendrik. Dá uma abração nele. Pô. Que é isso, velho? Que absurdo. É complicado. Então, aí, o Abel reclama muito disso. E ele está muito certo. Isso faz muito sentido, tá? É o seguinte, rapaziada. O Palmeiras, então, agora precisa acabar com esse estigma da Copa do Brasil desses últimos dois anos. De sair cedo da competição. Então, amanhã... Amanhã não, né? Quarta-feira. Que hoje é segunda. Quarta-feira. Às sete da noite. Ô, horário bom pra quem quer estádio vazio, hein? Sete da noite. Como que o cara vai sair da Zona Sul e pra Zona Oeste? O cara vai sair da Zona Leste e pra Zona Oeste? Que o Allianz Parque é na Zona Oeste, tá, rapaziada? Ali na Barra Funda. Como que o cara vai pegar trânsito com o carro e ir pra Barra Funda? Pelo amor de Deus, rapaziada. Quebra essa, vai. Pensa um pouquinho no torcedor. Pensa um pouquinho no cara que paga o avante, paga ingresso. São coisas que a Leila deveria tomar à frente. E ela deveria falar, rapaziada, eu fui à CBF, lutei por esse horário, não quiseram mandar. É isso, o horário é esse. Mas pelo menos mostra que foi. Pô, precisa ter uma relação boa com a gente, com a torcida, né? Bem complicado mesmo. Sete da noite, rapaziada. Seja o que Deus quiser. E o Palmeiras luta pra ter esse estigma de sair esses últimos dois anos da competição. Então, cedo, a gente sabe quando o São Paulo foi uma tremenda roubalheira, porque não utilizaram o VAR. Meu Deus. Eu tô contando, parece... Eu acabei de falar uma história que aconteceu no final de semana e eu tô falando de um negócio que aconteceu no ano passado. Parece brincadeira, né? Parece brincadeira isso. Palmeiras se classificando, os caras não põem o VAR, aí sai o lance de pênalti, aí gol, ô Jesus amado. Utilizem a regra, CBF, somente. Utilizem a regra. A regra é clara. Só isso. Só isso, tá? Vamos lá. Então, o Veiga, rapaziada, ele deu uma entrevista, né? Eu tenho mania de falar, deu uma reportagem, não faz nem sentido. Deu uma entrevista, o senhor Veiga, falando sobre o Palmeiras, o futuro dele no VAR. Verdão, como ele é feliz aqui. Se a carreira dele encerrasse hoje, ele seria muito feliz no Palmeiras. Ele seria completo porque teria ganhado tudo praticamente. Faltou só um Mundial pra ele, né? Marcou o gol no Mundial também contra o Chelsea. Cara, carreira finíssima. Currículo top, né? Topzera. E ele falou que uma eventual proposta talvez saia, né? Porque ele tem vontade de jogar na Europa. E a gente sabe que o Wolferton, que hoje é décimo terceiro, décimo terceiro do Inglêsão, preparar, estaria preparando uma proposta pra agora em julho. O Wolferton já consultou o Palmeiras, aquela consulta de boca mesmo. É ligar e falar, e aí, meu querido? Como é que tá aí? Como é que tá o Veiguinha? Como que é esse contratinho aí? Tá, beleza. Pode fazer a proposta, 20 milhões de euros. A gente começa a conversar, tá, dona Leila? É o seguinte. Veiga, meu querido. Eu sei que você assiste. Então, vamos lá. Vamos colocar os pingos nos is. Veiga, tome cuidado com essas propostas. Você vai jogar num time que é décimo terceiro. Dois, duas posições acima do NT, o Northern Forest, que é do Danilo e do Scarpa. A gente vê a vontade do Scarpa de sair do Palmeiras. A vontade do Scarpa de ir pra um campeonato classe A e não conseguir jogar. O Scarpa, ele tem aquele problema que a gente sabe, mas ele tem um problema maior ainda. Os caras não estão gostando do futebol dele. Ele chegou, ele teve tempo de jogar. E o negócio não fluiu. Então, tome cuidado, porque às vezes você fazer que nem o Dudu, uma carreira consolidada aqui no Palmeiras. Você é um cara que tá, cara, adaptado ao futebol brasileiro, adaptado ao Palmeiras, adaptado ao Williams Park, adaptado à torcida do Palmeiras. Você é palmeirense, seu avô é palmeirense. Sua avô era palmeirense, né? Seu pai é palmeirense. Então, cara, você é o... Hoje você é o reizinho do Allianz Parque. É o reizinho do Allianz Parque. E eu vou te jogar a real. Se tirar o Everton, eu não vejo tanta diferença do que se tirar o Veiga. Entendeu? Se você... Ó, tamo sem o Gustavo Gomes ali por três meses. Ah, a gente vai ter o Murilo e o Luan, até dá pra segurar. Tamo sem o Veiga. Mamãe Jesus, o que vai acontecer? Allianz Parque, vamos olhar o mercado pra contratar. É assim. É assim, gente. Pela... Olha, São Genaro. Segura essa. Então, Veiguinha. É isso. Pense bem quando chegar essa proposta. Pense bem. Fechou, rapaziada? Ó, coloca o seu comentário aqui. Não se esqueça. Se você chegou até o final, curtiu o vídeo, então engaja comigo. Vamos nessa. Bateu 150k ainda esse mês. Vem comigo. Hoje é dia 15 de maio, rapaziada. Tem mais 15 dias. Vamos, vamos que a gente consegue. Falta pouquinho. Falta pouquinho. Beleza, rapaziada? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Um grande abraço a todo mundo. Fiquem com Deus. Avante palestra sempre. Falhou! Apoio! Apoio!